Fala torcedor de Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, aqui tem vídeo todos os dias. Eu sou Jacob e meu trabalho é te deixar atualizado sobre as últimas notícias do Santos. Agora, sem mais delongas, vamos com as notícias. O clube está movimentado no mercado de transferências, e a notícia da vez é a iminente contratação do goleiro Gabriel Brazão. No entanto, essa novidade não passou despercebida pelo jornalista Fábio Sormani, torcedor assumido do Santos, que não poupou críticas. Fábio Sormani, conhecido por suas opiniões contundentes, não ficou satisfeito ao saber que o Santos irá desembolsar euros para trazer o goleiro que pertence à Inter de Milão. Segundo o jornalista, Brazão não atua há um ano, teve apenas 11 partidas como profissional e passou por uma cirurgia delicada no joelho. Sormani disparou, o Santos está contratando Gabriel Brazão. Não joga há um ano, tem 11 partidas como profissional e fez cirurgia delicada no joelho. E vai pagar por ele. Em euro. Além disso, o jornalista criticou a falta de um goleiro de bom nível na base do Santos, argumentando que isso é a razão para não haver uma competição saudável pela posição com João Paulo. Sormani não é o único a questionar o desempenho de João Paulo. O técnico Fábio Carilli também concorda que é necessário reforçar a posição e confia no trabalho de Alexandre Galo para isso. Marcelo Teixeira está auxiliando nas tratativas. Por outro lado, a direção Santista espera outras oportunidades de negócios. O time já passou por várias mudanças e apresenta uma cara completamente diferente em relação ao ano passado. Carilli, que desempenha papel crucial nas decisões, foi escolhido por sua qualidade dentro e fora de campo. A torcida, mesmo ciente das dificuldades, está confiante nesse projeto que visa recolocar o Santos no lugar de protagonismo. E não para por aí. O Santos está de olho em outras oportunidades de mercado, pois a meta é lutar pelo título do Paulistão. Sabemos que não será fácil, mas os jogadores estão comprometidos em devolver o peixão ao topo. Se você aguentou até o final do vídeo, é porque gostou do conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso peixão. Ligado!